Um dia após a divulgação de mais um recorde de mortes em 24 horas por Covid-19 em Campinas, começa a valer na cidade a flexibilização das medidas restritivas no comércio. A gente vai até o centro da cidade de Campinas para conversar com a Bárbara Guimarães, que tem as informações ao vivo aqui para a gente. Como é que está funcionando, hein, Bárbara? Boa tarde. Oi, Karina. Boa tarde para você e para quem nos acompanha. Primeiro dia de flexibilização com bastante movimento aqui no centro, viu? Muita gente circulando pelo calçadão. Mas a boa notícia é que os estabelecimentos de comida e lanchonetes estão seguindo o protocolo da forma correta. Esse aqui, essa banca na 13 de maio, olha só, eles colocaram até essa barreira de distanciamento, colocam ali no telão, que não é permitido o atendimento presencial e nenhum consumo no local. Por isso, quem vem comprar, retira o alimento e não pode nem comer por ali. Mesmo com o decreto permitindo que o comércio funcione em drive-thru a partir de hoje, a gente percebe por aqui que algumas lojas decidiram não aderir ao formato. Então, ainda tem muita loja fechada, só com cartazes de atendimento pelas redes sociais. Só que, Karina, o movimento por aqui é bem grande, viu? Muita gente circulando logo depois do dia com mais mortes aqui na cidade por conta da Covid-19. A boa notícia é isso, tem muita gente de máscara cumprindo as normas sanitárias. A gente lembra que foi publicado hoje no Diário Oficial do Município o novo decreto que permite que estabelecimentos de comida, lanchonetes e restaurantes tenham um formato de retirada. Então, as pessoas podem ir até o comércio, retirar o alimento, não podem consumir no local e nem comprarem dentro do restaurante para evitar aglomerações. E o comércio em geral pode funcionar em drive-thru. Vamos seguir acompanhando para ver o andamento dessas medidas nos próximos dias. Karina? Obrigada, Bárbara, pelas suas informações ao vivo aqui pra gente.